A apuração dos resultados foi realizada na manhã desta quinta-feira no emblemático Cine Marrocos. Entre os grupos, o Boi Bumbá, o Arueira, faturou o primeiro lugar, sendo um grande destaque de show na arena. Já a vencedora do grupo B foi a Retados da Paixão. E por fim, a grande rainha da diversidade é Catherine Bardom. São nove anos de orações, preces, ensaios e com certeza muito sol derramado. Essa é a história da Junina Fora da Conceição, que por todo esse tempo vem se dedicando ainda mais no festejo municipal de Marabá. E parece que chegou o seu momento, viu? Você vai acompanhar agora um pouquinho mais dos relatos de quem viveu e vive atualmente essa jornada de fé, amor e união da Junina Fora da Conceição. A eleita do povo dessa vez saiu na frente com 59,70 pontos. Nós estamos aqui com o Procópio Neto e hoje representando a Fora da Conceição. A gente já conhece um pouco da história de vocês e acompanhamos de perto também. Como é que é hoje receber essa boa notícia, essa boa nova? É um novo tempo para a Fora da Conceição? Sem dúvida. É um novo tempo. Eu acho que a gente colhe frutos desses nove anos de existência da Fuá. E a gente vem abatendo na trave, a gente vem com o título de campeã do povo, né? E que é um título que a gente levanta com muito orgulho, né? Mas a gente sabia que era a nossa hora, né? Por todo o trabalho realizado, a Junina está ensaiando desde dezembro, né? De forma ininterrupta. Então, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, né? E o forró dos anos 2000 brilhou. Parabéns aí à nossa equipe de coreógrafos, à nossa equipe de apoio, né? O Ateliê Fuá, que funcionou mais uma vez de forma muito precisa, né? E sem dúvida nenhuma agradecer a Deus, a Nossa Senhora. Agradecer também a nossa torcida, que ontem fez aquela arena balançar. Foi muito bonito. Quem esteve lá pode ter presenciado isso. Mas não tem problema não, se você não foi sábado, nós vamos estar lá de novo e o barulho vai ser grande de novo. O marcador quem o diga. Anderson relata a trajetória árdua para o pódio. É, Fabrício, como você sabe, a Fuá, ela tem nove anos e a gente por muito tempo, né? Levou essa alegria para as arenas Juninas. E assim, muitos anos a gente sentiu um sentimento de injustiça, né? Ficamos muito decepcionados, mas a gente também, para chegar hoje e ser campeão, a gente sente que a gente precisava passar por isso tudo para chegar hoje muito mais amadurecido, muito mais evoluído e realmente desfrutar disso com responsabilidade e com garra.